E hoje a gente fala sobre pneumonia, que é uma infecção que se instala nos pulmões, os órgãos duplos localizados em uma caixa, aqui ó, um de cada lado, né? Aqui ó, os pulmõezinhos, aquela flor linda que fica aqui no nosso peito, né? E pode cometer aí a região dos ovélos pulmonares, onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios e às vezes os intercísios, é isso doutora? Nem sei direto. Bom, mas ó, sabia gente que no Brasil, embora a taxa de mortalidade de pneumonia esteja em queda, a quantidade de internações tem aumentando, né? Não só adulta, como também infantil, né doutor? É algo que realmente vem preocupando toda a população, tá todo mundo muito assustado. Acho que por isso que a gente recebeu tantas mensagens pedindo que a gente trouxesse uma pneumologista, trouxesse uma especialista, pra falar sobre pneumonia, né? Que muitos casos aí, e aí o pessoal ficou um pouco assustado. De fato, doutor, primeiro bom dia, obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. O que é a pneumonia? O que se caracteriza por ser pneumonia? Então, bom dia. Como você falou, pneumonia é uma infecção dos pulmões, né? Que essa pneumonia, ela é mais frequente, é mais grave em determinada parcela da população. Aham. Especialmente as crianças. Ai meu Deus. E pessoas idosas. Ou então pessoas com doenças, que a gente chama com comorbidades. Tá vendo aí, né? Antes da gente ter mais informações, a gente preparou um VT pra compartilhar com você. Vamos ver. Entender o que causa a pneumonia é de grande importância para prevenir o desenvolvimento desse tipo de infecção, além de ajudar a determinar o tratamento mais efetivo para promover a recuperação da pessoa doente. Esse tipo de cuidado se torna crucial ao destacar os casos quando a pneumonia é grave, prejudicando a capacidade respiratória e podendo causar sequelas severas ou até ser fatal. Mas afinal, o que é a pneumonia? A pneumonia é uma infecção grave do sistema respiratório decorrente da inflamação dos alvéolos pulmonares. Bolsas de ar que ficam dentro dos pulmões e inflam quando inspiramos o ar. Quando essa infecção ataca o organismo, ela diminui a capacidade respiratória ao impedir que os alvéolos continuem se expandindo e voltando ao normal, como acontece normalmente. Ela é uma doença que pode ser fatal e resultar em complicações como uma gripe forte ou a covid-19, assim como de outras doenças crônicas e problemas de saúde que levam uma pessoa a ser hospitalizada. Os principais sintomas da pneumonia são febre alta, tosse persistente, dor no peito, dificuldade respiratória e falta de ar, fraqueza e baixa energia, cansaço excessivo, confusão mental, chiado no peito, mal-estar, náusea e vômito. Mas ela tem tratamento. Normalmente, o tratamento padrão para a pneumonia consiste principalmente na administração de medicamentos para combater a infecção e nos exercícios realizados para estimular a respiração. A pneumonia é uma doença grave e com alto risco de mortalidade. Ela é uma complicação plausível de outras infecções respiratórias, com risco elevado para pessoas com imunidade enfraquecida ou subdesenvolvida. Cuidados preventivos são cruciais para reduzir o risco, assim como conhecer e adotar os métodos de tratamento adequados em casos de gripes, resfriados, covid-19 e outras doenças. Calma, não se assuste, agora a gente vai, né doutora, vamos lá, vamos fazer o tratamento aqui junto com vocês, né. Doutora, vamos lá agora desmistificar essa questão da pneumonia. É grave, sim, a gente tem que entender, mas os cuidados também são muitos e a gente pode estar evitando, né. Mas vamos lá, você explicou pra gente o que significa pneumonia, a gente também viu aqui no vídeo. Mas como que ela afeta os pulmões? Como que faz que cresce para ficar assim tão grave? Então, a pneumonia, como a gente comentou, é uma infecção, né, que compromete os pulmões e ela tem várias etiologias. A causa mais comum da pneumonia é a infecção por bactéria, a pneumonia bacteriana. Mas pode ser também por conta de vírus, né, pneumonia viral e outros micro-organismos. Ela pode ser mais ou menos grave, né, a mortalidade varia de 1%, mas pode chegar até 50% a mortalidade nos casos de pneumonia grave. E a gente tem critérios bem definidos para classificar a pneumonia como grave. Então, em que pacientes ela pode ter essa gravidade maior? Como a gente já comentou, nas crianças, especialmente abaixo de 5 anos de idade, e nas pessoas idóltas com mais de 60, 65 anos de idade, especialmente para aquelas pessoas que têm outras doenças, as comorbidades chamadas, né. As pessoas que têm uma doença cardíaca grave, uma doença pulmonar grave, os diabéticos, que é a pessoa que tem a neoplasia. Então, nesses pacientes, a pneumonia realmente pode ser grave e ter um risco maior de morte. Nossa! A causa específica não tem, né, doutora? Então, a causa, a gente comentou, são infecções por micro-organismo. Mas, tipo, o que acontece? A mais comum é a bactéria. Bactéria. Especialmente uma bactéria chamada o pneumococo, que é a causa mais comum de pneumonia, independente da gravidade e independente do paciente. Essa pneumococo, ela vem da gripe ou é uma bactéria que a gente pode pegar em qualquer ambiente que a gente esteja? Então, a gripe, a causa mais comum são os vírus, especialmente o vírus da influência e os outros vírus, como agora a gente tem o coronavírus. Mas a pneumonia, ela pode ser uma complicação da gripe. Então, uma pessoa com a gripe, especialmente essa população de maior risco, ela pode complicar com a pneumonia, que pode ser o próprio vírus da gripe ou pode ser um outro micro-organismo, como a bactéria, especialmente essa chamada o pneumococo. Pneumococo. Gente, eu fico, assim, preocupada. Primeiro, porque a gente tem criança em casa, né, e a gente vive numa região que é bem complicada. Nossa região, ela é favorável para esse tipo de infecção, essas bactérias, doutora? Então, esse período é complicado, porque o ar está muito seco, a gente tem uma variação também muito brusca de temperatura, né, a gente de manhã tem uma temperatura bem mais amena e que vai aumentando e durante o dia essa temperatura chega realmente a mais de 30, 35 graus. Então, essa variação brusca de temperatura, esse ar seco, também fumaça, né, são irritações para a árvore respiratória e que pode, especialmente pessoas que já têm doença pulmonar, complicar e aí favorecer as pessoas a desenvolverem infecções respiratórias. Olha só, gente, venho sofrendo na pele. Lá em casa, eu e o Rafael José estamos nessa crise. Eu estava até comentando antes, passando a entrevista, que a minha, eu estava preocupada que eu estava com uma tosse insistente. Olha a consulta aqui, fazendo consulta. Uma tosse insistente, até tosse agora, meu Deus. E me sentindo com a cabeça pesada, os ouvidos entupidos e aí fui ao médico e aí fui descartado que não tinha nada nos pulmões, né. Era mais aqui na região da face, toda uma medicação. Quem tem essas crises de renite, sinusite, frequente, pode chegar a ter também algum problema com pneumonia, doutora? Sim, a gente falou que uma das complicações da gripe é a pneumonia. Mas também ela pode ser secundária a outros problemas. Então, quem tem um quadro de rinite, de sinusite, que não tratada, pode evoluir com a pneumonia. Não obrigatoriamente vai evoluir. Mas, algumas vezes, começa uma infecção chamada de via aérea superior, que é a rinocinusite, que complica com a pneumonia. Olha só, meu Deus do céu. Vamos se cuidar, viu, gente? A gente tem pergunta de telespectador, doutora. Ela está perguntando se a bronquiolite é o mesmo que a... Bronquiolite é o mesmo que o pneumonia. Não. Então, a bronquiolite é uma inflamação dos brônquios e que é mais comum nas crianças pequenas. E a causa mais comum de bronquiolite são os vírus respiratórios. Essa questão da bronquiolite também foi algo que andou assustando muito, porque teve muitas crianças com essa situação de bronquiolite, né, doutora? E que pode ser um quadro bem grave, algumas vezes, levando as crianças até necessitar ir para UTI, necessitar de oxigênio e até de intubação e ventilação mecânica. A Lidiane disse que já teve pneumonia, está perguntando se pode haver ter de novamente. Pode, claro, né? Sim, a pneumonia, como a gente falou, ela é causada por vários micro-organismos, especialmente por bactérias. E, ao invés tratada, a pessoa pode ter novamente a pneumonia. Não obrigatoriamente vai ter a imunidade contra a pneumonia, não. Mas pergunta, o Francisco está perguntando quanto tempo leva para ser curada a pneumonia. É bem relativo, né, doutora? Então, nos casos mais leves, a pneumonia, especialmente pessoas jovens que não têm nenhuma doença, em geral, o tratamento vai de 5 a 7 dias. E, em geral, a pessoa melhora com o uso do antibiótico, né? A maioria das vezes é bacteriana, a pneumonia, então precisa ser tratada com antibiótico. E, após o terceiro, quarto dia de antibiótico, em geral, as pessoas evoluem bem e o tratamento dura em torno de 5 a 7 dias. Nos casos mais graves, ela pode durar até mais de 10, 14 dias, mas, em geral, 5 a 7 dias de tratamento. Tem que se manter em repouso, né, doutora? É um repouso relativo. Não é obrigatoriamente ficar deitado na cama, mas, assim, ficar em casa, ter uma boa alimentação, tomar bastante líquido, tomar a medicação na hora correta. Isso é muito importante para a recuperação do quadro. Vamos lá, mais perguntas. Está perguntando se a pneumonia é contagiosa. Então, especialmente as pneumonias virais, elas têm um risco maior de transmissão entre as pessoas. Na pneumonia bacteriana, esse risco é bem menor. Bem menor, né? Bem menor. Nossa, gente, bastante perguntas. Vai dar tempo da gente responder. Calma, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Várias pessoas perguntando sobre fator de risco. Já, já a gente comenta novamente sobre os fatores de risco. São vários. Mas a gente vai, sim, trazer e pontuar novamente para você. Está todo mundo assustado com essa questão de pneumonia. Porque, como a gente falou, realmente deu um boom, na verdade, não só a pneumonia, mas essas questões de gripes, de bronquiolites, de sinusite, que às vezes a gente confunde muito. Depois eu quero até que você coloque aí a diferença. É muito difícil trazer a diferença, né, doutora? Da sinusite para a gripe, para a tosse. Menino, é uma confusão isso, doutora. É que os sintomas são parecidos, né? Mas se você procurar um profissional, um pneumologista, realmente dá para a gente identificar. É mais indicado, né? Isso, com certeza. Do que você se automedicar e dizer assim, não, isso aqui só é alergia. É, não. Então, é interessante. Está com tosse. Especialmente aquela tosse persistente. Procure um pneumologista para identificar melhor o que pode ser. Ó, estou aqui com a doutora Giselda Duarte. Pessoal lá do HTI está todo assistindo. Já mandaram mensagem aqui para mim, viu? Um abraço para todo mundo que está com a TV ligada aí também. Estamos falando hoje sobre pneumonia com a nossa especialista pneumologista, doutora Giselda Duarte. É um prazer imenso recebê-la aqui. Ela continua junto com a gente. Deixa eu voltar aqui para a doutora. A gente está falando hoje aqui, gente. Eu estou com a doutora Giselda. É um prazer imenso receber a doutora Giselda aqui hoje. Sei que a agenda é corrida, doutora. E principalmente nesse período aí que está todo mundo procurando. Acho que é por isso que está todo mundo se consultando aqui com a doutora Giselda pelo nosso Instagram, viu? Bom, o pessoal perguntou mais uma vez sobre fator de risco. Vamos trazer novamente, né? A gente está falando sobre pneumonia para você que está ligando a TV agora. Vamos pontuar novamente, doutora, fatores de risco? Vamos lá? Então, fatores de risco principais. Como a gente já comentou, a idade, né? Então, tanto a criança, abaixo de 5 anos, quanto o idoso. São pessoas que têm uma maior predisposição em ter pneumonia e que têm pneumonia mais graves. As pessoas que têm comorbidades, especialmente cardiopatia, pneumopatia, doença hepática, doença renal, neoplasias, todos são fatores de risco. O fumante é um fator de risco importante, né? Então, o tabagista tem o maior risco de ter pneumonia do que o não fumante. São os fatores de risco principais. Olha só. A gente tem uma foto que eu gostaria de compartilhar de uma pessoa que não tem pneumonia e de uma pessoa que tem pneumonia, né? Coloca aí pra gente, olha só, doutora, pra doutora comentar aqui com a gente. Como que funciona aí? Então, essa, a gente comentou que é uma infecção que compromete os pulmões, especialmente os alvéolos, né? Que são essas áreas mais do pulmão, onde está, que fica normalmente é pra ter ar no pulmão, no alvéolo, por isso que ele é preto. Então, quando tem pneumonia, que está ali mostrando, né, amarelinho, fica cheio de secreção. Esses alvéolos ficam cheios de secreções e no raio-x ele fica branco. E nessa região não ocorre a troca de oxigênio, né? A troca gasosa, que normalmente é aí onde ocorre a troca gasosa. O oxigênio passa do alvéolo pro sangue, vai pra todo o organismo. E por isso, dependendo da gravidade da pneumonia, dependendo do paciente, ele pode ter os sintomas que a gente vai já falar, mas ele pode ter uma redução da oxigenação no sangue, né? Então, os sintomas de pneumonia, quais são os sintomas? A tosse, né? Olha, já tinham perguntado aqui dos sintomas também. Essa tosse geralmente é produtiva, mas às vezes ela pode ser seca no início, né, do quadro. Essa secreção, em geral, ela é adicô amarelada ou esverdeada, porque a pneumonia mais comum é a pneumonia por bactéria. Sim. Mas algumas vezes ela pode ser clara também. O paciente pode ter febre, geralmente é febre elevada, especialmente as pneumonia virais, tem febre muito alta. E as pneumonia bacterianas. Lembrar que até 20% dos pacientes podem não ter febre, especialmente os idosos, podem ter pneumonia sem febre. Falta de ar, que a gente chama de dispneia, é um sintoma importante, especialmente no idoso. O idoso, ele pode ter pneumonia sem febre, com poucos sintomas respiratórios, apenas com falta de ar. Dor, né, uma dor torácica, chamada dor tipo pleurítica, que é aquela dor que piora quando respira. Pronto, já tinha perguntado aqui também, doutora. Se sente dor quando se tem pneumonia. Isso, pode sentir sim. Especialmente quando é uma pneumonia que pode complicar com o derrame pleural, ou a pneumonia mais periférica, que é próxima à parte mais periférica do pulmão, que pode comprometer a pleura. No idoso, ele pode ter sintomas de alteração de comportamento. Então, o idoso, ele pode ter pneumonia com poucos sintomas respiratórios, às vezes só a falta de ar, e a alteração de comportamento, fica mais sonolento, fica mais apático, sem... Apetite, doutora? Pode reduzir o apetite. Então, são os sintomas mais comuns de pneumonia. Muitas pessoas se assustaram aqui e mandaram mais perguntas a respeito da dor. Especificamente, onde dói? Então, a pneumonia, ela pode comprometer ou o lado esquerdo ou o lado direito do pulmão, né? E aí, ela vai sentir dor do lado que está comprometendo. Comprometendo, né? Então, geralmente, essa dor é que a gente diz tipo pleurítica, ou seja, que piora quando respira fundo, quando tosse, quando espirra. Respira fundo, tosse ou espirra, né? Gente, por isso que é importante, doutora, até que você pontue isso, começou os sintomas, procurar um especialista, né, doutora? Porque se progredir, realmente é bem mais complicado o tratamento. Sim, então, começou os sintomas, procurar logo um pneumologista de preferência, né? Não ficar esperando, não ficar se automedicando. Especialmente, aqueles pacientes que tem um maior, tem um fator de risco maior. Ah, tem um telespectador perguntando se tem pneumonia por fungo. Fungo? Fungo. É, pode acontecer, mas não é comum e ocorre principalmente em algum determinado, alguns determinados pacientes que tem um fator de risco pra pneumonia por fungo. Mas não são, não é um quadro comum. Nossa, vamos, gente, olha, calma, não vão ter o alerta aí tão, tão grande, né? Mas a gente pode perceber que o pessoal de casa realmente é sempre bem informado aqui junto com a gente. Vamos falar de tratamento, doutora? Também tem muitas perguntas aqui em relação a tratamento. Como é o tratamento de pneumonia? O tratamento é sempre por indicação médica, né? E aí, como a pneumonia mais comum é a bacteriana, então o tratamento é a base de antibiótico. E a gente tem vários tipos de antibiótico, dependendo da gravidade, você vai usar um ou outro. O tempo também de antibiótico, em geral, o tratamento a gente faz por cinco, no máximo sete dias, nos casos não complicados. Em casos mais complicados, esse tratamento pode durar um pouco mais e algumas vezes precisa realmente a internação hospitalar naqueles pacientes que tem pneumonia mais grave. Doutora, as pessoas que chegam a perder a vida por conta da pneumonia, por conta da pneumonia ou por conta de alguma outra doença que esteja, que chegue ou que, enfim? Sim. Então, em até 5% dos pacientes que têm pneumonia, eles podem ter uma pneumonia grave com necessidade de internação em UTI. Nesses pacientes que internam em UTI, a mortalidade pode chegar a 50%, que é uma mortalidade muito alta. E aí é por conta da pneumonia que pode ter uma complicação grave, que a gente chama de choque séptico, e aí também descompensa outras doenças que o paciente tem. Ou ele pode, a pneumonia descompensou um outro quadro, uma doença crônica, e aí morrer por conta da descompensação dessa doença. Nossa, nossa gente, olha, realmente é bem sério. E como a gente já apontou aqui junto com a doutora Giselda, é ter atenção mesmo e cuidados com as crianças e idosos. Mas todo mundo, né, doutora, sentiu alguma coisa diferente? Melhor procurar o especialista. E outra coisa importante é a prevenção. A prevenção. Então, como é que se previne a pneumonia? É importante a vacina. Então, a gente comentou que a pneumonia pode ser uma complicação da gripe. Então, vacinar contra a gripe todo ano. Toda a população. População geral, especialmente os pacientes que têm fator de risco. Em alguns pacientes, a gente indica também a vacina contra a pneumonia, que a gente tem vacinas para prevenir a pneumonia. E aí é importante... Pode ser em criança também, doutora? Em crianças e alguns pacientes idosos com comorbidades. Então, para isso, é importante procurar o pneumologista para ele indicar a vacina contra a pneumonia. Gente, a pneumonia é tão sincera que tem o Dia Mundial da Pneumonia, que é o dia que eu estava vendo aqui agora, dia 12 do 11. O Dia Mundial da Pneumonia, que foi proposto pela Organização Mundial de Saúde em 2009. E com esse objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da doença, né? Que continua sendo a principal causa de mortes de crianças com até 5 anos de idade. Que pena, né, doutora, que ainda não tem essa conscientização dentro da sociedade, da população, porque elas não estão vacinando as crianças, né? E nem os adultos se vacinam. Porque alguns, por falta de conhecimento mesmo. Outros, porque essa campanha aí contra a vacina, mas é super importante. Especialmente contra a gripe, porque a gente comentou que a pneumonia pode ser uma complicação da gripe. Mas em uma determinada população, inclusive a vacina contra a pneumonia, que é uma vacina chamada antipneumocócica, né? Vai combater o principal micro-organismo que causa a pneumonia, que é o pneumococco. A gente de que idade? Então, assim, especialmente os pacientes que têm 60 anos de idade ou mais com comorbidades, né? A gente indica essa vacina contra a pneumonia. Certo. Então, o pessoal que está me acompanhando, tenho muitos vovôs e vovós que me acompanham e que estão... E adoram quando eu trago médicos e pautas, assim, que alertam e eles já buscam aí e depois me mandam um feedback. Você fala, eu fui lá e tomei minha vacina. E que bom, doutora, que você está aqui hoje trazendo essa informação, esse alerta para nossos telespectadores, para a nossa sociedade, viu, gente? A doutora Giselda Duarte é pneumologista, né? E você pode marcar um horário. Por favor, o Instagram da doutora Giselda, vocês podem colocar. Essa hora tem Instagram, doutora? Sim, Giselda Duarte. Giselda Duarte. Vamos colocar aí, compartilhar nas nossas redes sociais também. E não deixa para a última hora, não. Vai se tratar, vai procurar um especialista. É importante, como a doutora Giselda já pontuou aqui, né? Se prevenir. Eu fiquei super assustada, já conheci várias pessoas que, de próximas, que não conseguiram resistir à pneumonia. E aí a gente, poxa, mas aconteceu com ela? Não vai acontecer comigo, nada a ver, né, doutora? Pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um, né? Doutora, antes de finalizar, criança gripada em casa, quanto que a gente deve levar o médico? Porque daí, muitos médicos dizem assim, ó, não leva no médico logo, espera mais um pouquinho. E daí a gente fica naquela dúvida de leva ou não leva. Tem um monte de criança gripada lá. Aí dizem assim, ah, vai apiorar. Então, criança pequena, especialmente menor de dois anos de idade, não esperar. Não esperar. Começou os sintomas, leva logo para ser avaliado. Essa criança, de preferência, deve ter um pediatra que vê a criança, né, com certa frequência. Então, uma criança maior, um adulto que não tem nenhuma doença, não tem nenhuma comorbidade, espera uns dois, três dias, né? Uma gripe, um resfriado, geralmente dura três, no máximo cinco dias. Passou disso, procura um especialista. Tá certo, doutora Giselda. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente. Trazendo um tema que foi sugestão sua, meu telespectador. Eu fico feliz demais. Tá? O pessoal tá aí assistindo em peso aqui, doutora Giselda. Viu? Mensagem muito aqui. Doutora Giselda, super querida. E eu, que sorte ter você aqui hoje junto comigo. Um prazer imenso, tá? Obrigada, eu que agradeço. Tá aí, gente, doutora Giselda, se você tem mais perguntas, Instagram da doutora Giselda aí na telinha, tá? Arroba doutora Giselda Duarte. Mais dúvidas e perguntas, você pode mandar lá também, que ela tá sempre aí trazendo informações a vocês, tá? E já cuida de marcar sua consulta, que eu sei que você tá gripado em casa, e aí já tá... Pensa que eu não sei, né?